Música Música Sonda a alegria de todas as crianças que celebram a Ti Sonda a alegria do som que vem do céu Sonda a alegria de todas as crianças que celebram a Ti Música É um som diferente de tudo que eu já ouvi Sonda a alegria de todas as crianças que celebram a Ti É um som diferente de tudo que eu já ouvi Sonda a alegria de todas as crianças que celebram a Ti Música 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 Música